E aí, mano, esse aqui é o Nero, eu trouxe vocês mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu tô no canal Mais um episódio da nossa série Teara Mobile 1.4 no Master Mode, beleza? E dessa vez galera, vamos aqui pegar várias coisinhas, vários minériosinhos pra tentar fazer uma armadura decente e alguns equipamentos decentes também Porque a gente tá muito ruim, mano, de equipamento, beleza? Então bora lá, primeiro eu tenho que fazer um negócio aqui, mano, que é juntar esse bumerangue com estrelas, véi Ó, dá pra fazer um bumerangue de estrela, olha que beleza E também dá pra criar esse cristal de mana, olha só Ó, oito cristais de mana Vamos ver, cadê? Tá aqui Vamos lá, vamos clicar aqui, vamos tentar pegar tudo de boa Beleza Acho que só falta mais um Só mais umzinho Acho que, sei lá, na próxima noite eu já consigo É, completar essa mana aí Bora testar esse bumerangue aqui, tem 15 de dano, mano Bora ver se eu consigo fazer alguma picareta diferenciada, mano Fazer aqui Uma picareta de prata E ó, eu tava com a de ferro Bora fazer a de prata E também bora fazer aqui Um arco Uma espada Acho que seria legal uma espada, mano Eu vou de milho Ó, vamos lá Prata Beleza, bora usar agora a espada de prata Vamos vender aqui os nossos antigos artefatos, digamos assim E bora pegar aqui um arco de ferro Olha só, beleza Velocidade e dano Beleza, bora aqui E bora Desequipar isso daqui também Bora vender Poxa Eu sentei, mano Pera aí, mano Loja E bora vender esses itens aqui, ó Careta de ferro Espada larga de estanho E isso, beleza Agora bora Deixar esses itens aqui Bem De boa Ó, sai, velho Sai daqui, mano Ok Bora lá Agora eu vou guardar aqui esse meu dinheiro Que o dinheiro tá escasso aqui, mano Porque quando a gente morre O nosso dinheiro vai todo embora, mano Se não for Se não for todo é porque Se não for todo vai, tipo 99,9 Do dinheiro Fazer aqui uma cama, mano Pra passar a noite mais rápido Tipo, a gente não vai dormir Tipo, pra passar instantaneamente Mas A gente vai Conseguir pelo menos Passar um pouco mais rápido a noite, mano Porque eu fico mó tédio aqui, mano Então bora lá Eu vou fazer aqui a serraria E também O tier Cadê o tier, mano Quanto, mano Aqui Ok Beleza Agora a gente faz Algumas Alguns panos Galera Só precisa de Cadê Ah, tem que subir aqui Entendi No caso do guia aqui Tem mais espaço Aqui, ó Boa Agora a gente pode dar aquela mimida Pra passar o tempo mais rápido Ó a lua ali Passando muito mais rápido Beleza Agora só esperar Calma Espera Deixa eu pegar só essas estrelas aqui Boa Só a gente Dormir mais um pouco Que vai amanhecer A gente vai poder lá na selva Tentar Explorar ela de novo Bom, galera Tô aqui de novo, mano Bora ver se eu consigo Passar aqui, mano Ai, meu Deus O morcego Sai Sai Tem um peixe voador Aqui também Boa Mano, eu só quero sair daqui Sai daqui, peixe Escramento Toma Meu Deus, cara Toma Errou Corre Corre Não Tinha uma piranha No lago, velho Não Boa, né Enquanto Eu não consigo, mano Passar daquela selva Maldita, mano Eu tenho que Minerar, velho Minerar até infinito Pra conseguir alguma coisa Porque Tá complicado Tá complicado Muito complicado, velho Ó Eu achei uma Uma luzinha pra cá Então Tem uma caverna pra cá Provavelmente Beleza Então Bora por aqui Vou tentar fazer pelo menos Um set De Prata Daqui pro Próximo episódio Eu não sei Mas, né Vamos ver aqui, mano Galera Olha o que eu encontrei aqui, mano Eu encontrei Uma árvore de cristal, mano Olha que da hora, velho Bora Bora quebrar Pra tentar Pegar semente, mano Bora quebrar aqui Ah, é com machado mesmo Cadê Machado Aqui E Por favor, dropa Boa, mano Olha, a gente conseguiu Amber E É Bolota Joia de Amber Que é a A A Amber É a É um minério Aí É um minério? Não, não sei se é um minério Mas é uma pedra Preciosa, mano Ó, vamos aqui Vamos ver aqui Vamos pegar também Esse topázio Que a gente Talvez Faça Algum Cajado Entendeu Olha aqui, mano E olha aqui Que eu aprendi, mano Se eu levantar aqui Um pouco Pra cima Que Que funciona o banquinho Olha que da hora, mano Que da hora Esse banquinho Ixi, mano Acho que aqui vai começar A ser o deserto, hein, mano Olha só Acho que ali já é areia Então tem Tem que ter cuidado, velho Porque o deserto é meio perigoso Ixi, é mesmo Ó, a areia ali, ó Ixi Ixi, só vou pegar esse ferro aqui, mano E vazar Eita, tá aqui já um bichão Do deserto, mano Quer dizer, aqui no começo É uma desgraça Toma, toma Vai, vai, vai Boa Tchau Tchauzinho Não quero papo Beleza Eita, eita, eita Calma Fihou Sai, sai, sai Deu uma travada agora Bom, bora Bora tentar matar esse slime Esse slime aqui, mano Esse aqui é difícil, mano De matar Toma Fihou Morri 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 Ah não, velho Desgrava, mano Tá, pelo menos eu mineirei um pouco Acho que com esses minérios que eu tenho Acho que já dá pra fazer algumas coisas a mais Beleza? Então bora fazer aqui algumas coisas Bora dar um kick stack aqui em tudo Pilha rápida Beleza Bom, agora bora dar uma aproximada E guardar tudo, mano É, depois tá tudo Bora pegar só os minérios Aqui, pega aqui Topazio Esse daqui também Diamante Olha, eu consegui diamante Beleza, acho que é só isso Então bora ver o que tem de minério aqui, mano Tem aqui 25 platinas Esse daqui, beleza Então bora fazer aqui alguns minérios Olha só Ó Temos aqui Bastante ferro Alguns estanhos Deixa eu ver o que Prata também tem algumas E platina, mano Platina eu tenho bem pouca Seis Olha, dá pra fazer uma espada de platina, mano Mas eu acho que eu não quero não, mano Acho que eu não vou fazer espada de platina agora, não Bom, já que eu tenho bastante ferro Bastante mesmo Eu acho que eu vou fazer Uma armadura de ferro, mano Beleza Ó Porque a diferença vai ser no buff, ó Bora ver aqui Bora ver A de coisa era A de abóbora era 10% de dama E agora Essa daqui é Mais 2 de defesa Então Estou agora com 9 de defesa, mano E daí já vai ajudar pra caramba Antes a gente estava com Quanto? Com 7 Agora Vamos estar com 9, ó E é muito mais bonitinha a armadura, ó Ó Ó que da hora Beleza Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Beleza? Deixe seu like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Falou E foi E foi